Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo com brinquedos diferentes, mas só que esse brinquedo não é algum qualquer, é lego. É o que? É, não. São pinos. Ah é, como esqueci, eu falei lego. Lego é o concorrente do pino mágico. É. Pino mágico. Olha aqui, olha aqui essas peças de curva. Deixa eu achar uma peça aqui que eles vão gostar. Cadê? Olha, dá para fazer círculo. É, a gente vai fazer uma batalha épica de robôs com esses pinos hoje, o que desmontar oito vezes perde. Hum. O que não desmontou oito vezes ganha. E quem ganha 18 pontos vezes. Que contagem mais interessante. Tchau. E agora a gente vai começar a montar. Olha aqui, eu vou montar o de nós dois. Então, bora ir aqui, ó. A primeira coisa para fazer essas coisas, primeiro você pega essa peça, depois pega essas duas peças, depois olha o que eu vou fazer. Olha. Pode montar para os círculos. Ah tá, também eu tenho que mostrar uma coisa também. Eu tenho que mostrar uma surpresa muito legal. Esses... Ah, uma Força Aérea de Avião de Papel. Não é só uma Força Aérea. É um trilhão de aviões de Força Aérea. Mostra aí. E também, olha aqui, tem minis aviões aéreos. Tem avião grande, avião pequeno, avião médio, avião minúsculo. Vários aviões de papel. É. Olha... Olha aqui esse. Olha aqui, viu. Os pequenos não pegam muito vento, porque... Porque são menores. Esse daqui voa bem mais alto. Hum, caiu. Mas esse que vai, ó. Esse daqui eu já testei e já voa longe. Esse daqui que voa bem mais longe. Esse daqui foi até o quarto dos meus pais. E esse daqui que foi muito, muito bom. Oi. Esses aviões de papel que eu faço são muito legais. Força Aérea, vai atacar! A força Aérea de avião de papel está atacando ali. O pais vizinho. Esse daqui nem abre, olha. Nem voa. Esse não completou. É, a gente vai ter que completar. Você está jogando errado também, né? Agora vai. Esse. Esse aqui, ó. Você jogou assim. Você jogou de cabeça para baixo. Ele é assim, ó. Ah, tá. Para poder, a asa, poder pegar a voa. Então, olha aqui. E só isso que é a minha força Aérea. Aí, ó. Que eu vou fazer. Eu vou... Eu tô fazendo... É... Primeira parte, essa. Você vai ter que pegar duas rodinhas assim. E depois encaixar nessa... Nessa daqui. Não é essas peças aqui do lado, não. É no meio. No centro. É o buraco maior. Para vocês não acharem que... Vocês não sabem fazer. Tem que comprar todos esses pinos aqui para vocês fazerem isso. Todos? Olha aqui quantos pinos eu tenho. Os antigos e os novos. Ah, tá. E eu... E... E a energia que eu vivo procurando há anos. Eu acabei de achar ontem. Você tá procurando a energia Pokémon há anos, é? É. Uma energia Pokémon há anos. Que sabe qual é? É a energia de eletricidade. Eu consegui ela ontem. Isso foi sorte minha. Finalmente. Tá, então monte aí. Você vai montar. Então olha aqui. Para vocês não acharem que para ficar feio, não pode fazer. Ó. Essa... Essa coisa é bonita e também resistente. Vocês vão ver. Quando eu jogar daqui até aqui na mesa e vai resistir. As coisas de like que eu faço e de pinzão. A gente agora tá no outro. A gente agora tá no outro. A gente agora tá no outro robô e depois a gente vai fazer a batalha essa. É... A gente tem aqui essa peça e essa a gente monta essa branca com essa daqui aqui. O que tá fazendo? As vidas. As vidas. Ah tá, as vidas. Não. Não tem as vidas não. Não. Não tem as vidas não. Esse é cem vidas é? É. Você pode fazer as suas vidas, ó. Olha aqui as suas vidas. Ah, vermelho e amarelo. É. Aqui estão as suas vidas. É legal. Coloca pra ficar em pé. Não é aqui embaixo que você fez o meu? É, coloca cada um de jeito. O outro é legal. Cadê o meu? Não era esse que você desmontou, Fê? É pra mostrar pro pessoal como monta. Ah, tá. Os dois. Pra você fazer uma batalha épica. Se você perguntou das cores, aqui são as cores da Suécia, do país. Da Suécia? Se algum time de futebol tem essas cores, eu já não sei. Se alguém souber, coloca aí nos comentários. Azul e amarelo. Que time de futebol tem essas cores? Ah! Eu sei que tem a Suécia que é o país. Minha família... É... Minha família... O meu... O meu avô... Bisavô. Meu... Não. Seu avô? Qual? O meu avô Jadson, ele sabe qual é esse time. Porque ele é bom jogando futebol e ele deve saber. Talvez. Talvez ele saiba. E aí, avô de Miguel, avô Jadson, que é meu pai, se você souber que time tem essas cores, azul e amarelo, diga aí nos comentários. E também, qual é esse time daqui que eu estou montando agora? Que é branco e vermelho. Branco e vermelho? Eu também não sei. Eu sei de um país que é a Polônia que tem essas cores, branco e vermelho. Pelas bandeiras você tem que saber. É, as bandeiras do país até que eu sei. Agora, time de futebol, não sei não. As bandeiras você sabe de qual as cores, né? Então, as cores das bandeiras é as cores do time do futebol. Ah, tá. Bom, aí tudo bem. Então, deixa eu ver. Aqui tem a Polônia, aqui a Espanha, aqui a Grécia, aqui a Suécia, aqui ó. Branco e azul. Grécia. Pode ser Israel também. Aqui tem a Espanha, que é vermelho e amarelo. Isso aqui tem muitas cores, anima. Aqui a Suécia, azul e amarelo. Sim. A Polônia, eu te falei. Se bem que tem azul também, sendo azul, vermelho e branco, pode ser também a Rússia, pode ser a França, pode ser a Holanda. Sabia que antes de a gente fazer o vídeo todo, eu fiz uma fortaleza com as vidas? Ah, tá. Uma fortaleza aqui, tipo um muro. É um muro que... Que é? De pesquisas. Aqui, é. São armas pra derrotar. Isso daqui nem vá. Isso daqui são armas pra mandar aonde que o seu outro robô não consegue respirar. Como na água. A minha robô não expira na água. Aqui o robô não respira. É. O robô não respira jeito nenhum. Ah, é. Que... Que... Um lugar que não consegue... Ó, aqui ó, pra botar pra lutar Não é não, é assim ó A gente tem que ajeitar os braços Então olha aqui como eu prometi pra vocês Nem quebrou Ah, aqui são os braços É Tchá, 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 tchá Batendo no muro Isso não é o muro, isso daqui são as vidas Aqui ninguém tá vendo você colocar aqui Tem que ficar aqui, ó, pra as pessoas verem Tá vendo ali? Aqui, aqui é Aqui é o computador de vidas Aqui é onde que Conta suas vidas E vê onde que tá Ah é? É Então a gente vai transformar isso tudo aqui na arena O que você acha? Tudo isso boa! Sabia que Antes Antes da gente construir isso A gente fez um barco, né? Foi, fez um barco ontem Nos pinos É Ficou bem legal Foi, ficou bem Legal Se você provavelmente tem mais de 30 anos Deve lembrar que antigamente não existia Lego no Brasil Mas existia já pinos mágicos É O Lego foi inventado agora Ó Não, o Lego é antigo também O Lego é antigo também O problema é que chegou no Brasil bem tarde Demorou muito pra chegar Lego no Brasil E sabia que também E sabia que também Se você quiser comprar Lego Se os pais não puder É Comprar Porque o Lego é muito caro Verdade Mas e eu consigo comprar? Tem muito dinheiro? Hum Sei não Aquilo tudo Dá pra comprar Um kit de Lego todo É uma loja de Lego O Lego O Lego original é mais caro Agora tem os Legos genéricos Que são mais baratos E são compatíveis com o Lego original Que é mais legal Se eu trazer meu cofrinho todo Eu vou Eu vou Eu vou conseguir comprar Dois sorvetes Dá pra comprar dois sorvetes Ou um ovo cru De codorna Ovo de codorna já mais caro Ovo de galinha 10 reais Aí você consegue comprar Sabia que dentro disso Dentro dessas coisas Não é a vida Aqui É o que então? Dentro dessas coisas Que são a vida Aqui é onde que vem Onde que tá as vidas Porque Aqui dentro Fica assim Porque As nossas vidas Estão no começo Ainda tá aqui E aqui Porque a gente Não bateu Ó gente A gente vai montar aqui a arena E depois a gente volta Viu? Senão vocês vão ficar muito chateados Vendo a gente montar essa arena Essa arena vai ser demorada Pronto gente Terminamos a arena Vamos começar agora A luta entre os robôs de pino Aqui ó Não é assim Ó A luta é assim O meu é esse aqui né Não O seu é esse Ah é? Aqui Aqui são armas Pra Pra quando Algo passar aqui E pra outra Aí Aí vai pra água E depois morre Ah Aqui é onde acerta a bola Tchum 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 Não Aqui É se o robô Ir pra trás aqui Aí depois Ele Aqui ó Você pode deixar aqui o seu Ah Isso não vale O meu Aqui ó Eu faço Você faz gol aqui Eu faço gol aqui Não Não é assim Senão a portinha Vai ficar Coisa Tem que Tem que ficar O meu Em algum lugar Mas aqui Aqui não vai Não Aqui só é de saída Só se for aqui Pode ser aqui Pode Tomar cuidado Pra não desmontar tudo Pronto Aqui Se Se algum passar Cura aqui Morre É Mas não dá pra passar Não cabe aqui não É porque Você vai ter que Fazer isso Ó Soltou aí Você tem que Você tem que Fazer isso Ó E passar por fora Aí depois Fica aqui embaixo E depois Morre Isso daqui É a portinha Gente Aqui É onde Que Aqui É onde Que fica E depois Vai pra cima Aqui E depois Fica Ah tá Cadê o meu Isso aqui A gente A gente que fez Essa arena Ficaram De boca Aberta Vem pra luta Vem pra luta Menino Vem pra luta Bate Baneto Puxa Aqui 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 Não é o braço Não Tava de cabeça Pra baixo Aqui A cara Aqui A cara Do robô Aqui E assim Os braços Ah É assim É nessa posição Deixa eu mostrar O pessoal Mais de perto Ah tá A nossa história A nossa história nova Tá sendo feita E quer ver O que tem É O que tem Nela No É No É Na plateia É um Monstrinho Na plateia Que eu fiz Eu fiz Com detalhes E coisas Tá Vocês vão ver Só no final Do vídeo A surpresa Ah As novas As novas Ilustrações Do nosso livro É É Tá Então Como é que termina Aqui Essa batalha De arena Ó Ainda nem começou Não Pra mim Eu tava perdendo A luta Ó Tem que fazer isso Até Até o Até o braço Quebrar e depois perde Não vai quebrar nunca Desse jeito Assim Cadrinho 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 Deu meu Uh Ainda bem que Eu fiz esses Robôs Pra aguentar Pancada Mesmo Golpe relâmpago Gira Gira Pode voar Também Aí vai sair Vai sair da arena As pessoas Não vão ver A luta Eu vou voar Sabe o que eu vou fazer Quebrei Quebrei A arena Quebrou um pedaço Se passar por aqui Borre né É se passar Aí tem água Isso daí é pra mim É pra eu passar Ah então eu passo por isso aqui É Passa né Não Não Ih Tô detonando a arena Ó É pra fazer isso Ó Aí depois morreu Ah Ainda Ainda tá vivo Ele sobrevive Ele sobrevive Ele Ele é a prova da água Ele é a prova de tudo Ó Ele ficou aqui em cima Ele é a prova de Lava Ele é a prova de tudo Aí não vai Aí não vai ser uma batalha justa O seu também é a prova de tudo Ó Ó Tirei um pedaço da arena Pra eu Poder girar aqui Ó O seu é a prova de Raio de Godzilla Não Nada é a prova de raio de Godzilla Até bala não é a prova de raio de Godzilla Aqui ó Vem lutar aqui com o meu Pim Poxa O meu morreu Gente Aqui são as nossas ilustrações Aqui é o dragão de fogo Ah O dragão de fogo Você que fez isso Esse aí o pessoal já tinha visto O dragão de mola Põe aqui ó Arena Arena também Eles já tinham visto É Arena tá bem legal O urso É o urso de esmeralda Então Olha aqui o desenho Aqui Vem aqui O desenho que eu fiz Como tá legal Uhum Fui eu que fiz isso É É o monstro pokémon É Isso é um pokémon Você deu o nome pra ele Ainda não Pode ser Pokifighting Pokifighting Aqui é a arquibancada É Lá do estádio da arena E aqui Acabei de esquecer o nome dele Pokifighting É Ele vai ficar Aqui E meu pai vai diminuir o tamanho Aqui É o dragão de eletricidade É Aqui é o herói É o herói do livro É Aqui fui eu que coloquei essas coisas aqui Pra ficar mais legais Uhum São os raios É Então Olha aqui Os raios Aqui É o dragão de pedra Coloca aí na mesa O dragão de pedra É O dragão de lava Olha Corta Vá Aqui é o dragão de lava Aqui é o dragão de lava Com É As lavas aqui E aqui as asas Olha aqui O dinosserante de Diamante De diamante Faz passar o nosso amigo Rodrigo E o pássaro de água É o pássaro de água Que fui eu que fiz É Que tem aqui o A barriga hipnotizadora A barriga hipnotizadora Que pode hipnotizar Coisas elétricas Gente Esse foi o nosso final do vídeo E eu quero que vocês façam Uma coisa Agora eu mudei de ideia Eu não quero mais a placa de esmeralda Porque eu tenho que te dizer uma coisa pra vocês Hum O que é? Sabe a que esmeralda não vale tanto assim como eu penso? É O diamante azul Ele vale bem mais Hum O diamante azul Ele vale mais do que esmeralda Do que diamante Do que ouro Do que prata E o que é que vale mais de tudo De tudo O diamante azul E também E também Eu quero a placa de azul Porque Agora eu mudei de ideia Porque são menos inscritos Ah tá São menos inscritos E quando a gente chegar a 100 inscritos A gente vai ganhar a placa de que? É É claro É de Prata Ah tá bom Agora vê se a gente vai ganhar a placa de plata Como ganhar 100 inscritos Com a nossa promoção Eu sei Ajude a inscrição Que a gente vai poder Passar os livros Pra você Que recomendou alguém Olha aqui o que eu sei fazer Eu consigo Girar pelo ar Aqui ó Legal É igual o Batman É igual o Batman Eu consigo também Da mesa até o sofá Tá bom Então dá tchau pessoal Tchau gente Até o próximo vídeo Valeu Agora Fim Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti